Oi pessoal, aqui eu vou trazer pra vocês a quantidade de peças, né? Aqui ficou aquela curiosidade, quantas peças precisa pra formar a perna do Perfect Grade porque eu acabei incluindo na série do Guia Básico de Ganda e Gampla um vídeo onde eu mostro a quantidade de peças que forma uma perna de um High Grade, de um Real Grade, de um Reborn, um RE100 e um Master Grade, né? É claro que isso é mais ou menos uma curiosidade só, né? Até porque diferentes kits tem quantidades diferentes de peças, né? Existem Master Grades mais complexos, mais simples, o mesmo vale pra Real Grade. Então é só pra gente ter uma ideia. No caso, esse é o único Perfect Grade que eu tenho e eu achei curioso comparar, né? Pra quem não viu o vídeo ou quem não lembra, eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo, mas basicamente, no High Grade que eu usei ali de exemplo que era um DIN do Thunderbolt tinha 26 peças, no Real Grade que era o Build Strike Gundam tinha 34, o Reborn 100, né? O Reborn que era o GP04 tinha 31 e o Master Grade que no caso era o RX-78 3.0 tinha 59. Como vocês podem perceber aqui, isso aqui são todas as peças que compõem, né? O Perfect Grade do RX-178 Mark II, né? Normalmente chamado só de Mark II. E aqui vocês estão vendo em peças de plástico, são 151 peças de plástico. Se você incluir também peças de metal, que são os parafusos, uma mola que tem na perna e aqueles tubinhos, né? Que no caso desse Real Grade, por exemplo, esses tubinhos são de tecido. No Perfect Grade, eles são de metal, parecendo uma correntinha de metal. Se você incluir aqueles pedaços de metal, são 11, então o total seriam 162 peças são necessárias para formar a perna desse Perfect Grade, incluindo aqui as partes de armadura, né? Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de peças que nós temos aqui é mais do que a quantidade de peças do High Grade, Real Grade, Master Grade e Reborn somadas. Todas aquelas peças juntas ainda dá menos do que tem aqui. E conforme eu fui tirando as peças do Runner, né? Como vocês podem perceber, eu fiz só isso daqui até agora, desde que eu tirei ele da caixa. Eu não montei nada, mas só fui tirando do Runner, fazendo uma limpeza, dando aquela olhada para avaliar o que dá para fazer, né? Customizando as pinturas, essas coisas. Já deu para ver que o nível de detalhes do Perfect Grade é realmente muito alto. Você tem peças muito pequenas, especialmente considerando que é um kit bem grande, né? Eles separam muitas coisas. Por exemplo, essas partezinhas aqui são das aletas, né? De ventilação, refrigeração aqui da perna dele. Que normalmente você teria ali só uma linha, né? Ou às vezes poderia ser vazado. Não, aqui eles fizeram aletas individuais para você encaixar, montar. Elas vão se movimentar individualmente. Você tem tubos, você tem muitas peças que se movem. Você tem muitos pistões para realmente dar ideia de mecânico. E falando sobre mecânico, esse é um dos problemas que eu tive aqui me deparando com isso. Porque apesar de ele ter bastante coisa para dar a entender bem que é um robô, com muitos pistões, muitas partes que se movem, alavancas, essas coisas. As cores dele seguem bem o padrão do Mark II Titans, né? Então ele tem partes aqui em preto, um cinza bem escuro. E esse cinza meio azulado não são cores lá muito metálicas. Então eu acho que não condiz muito. Vou mostrar aqui uma foto para vocês de como que é o inner frame dele lá do site do Dalong, né? E vou mostrar a foto de alguns kits, de algumas montagens aí customizadas, né? Por alguns builders aí mais profissionais. E essas montagens deles me inspiraram aí a querer pintar essas partes. Então eu vou tentar pintar elas para deixar com uma aparência mais de metal, um negócio mais realista. Vamos ver aí o que eu consigo fazer, né? Eu pretendo registrar em Work in Progress, porque isso aqui vai ser um trabalho para meses. Eu não vou terminar isso aqui tão cedo, talvez nem esse ano eu termine ele. Então eu vou fazendo vídeo de Work in Progress, mostrando como que está indo. Vamos ver o que eu consigo, porque realmente eu não quero deixar com essa aparência tão de plástico colorido como ele tem aqui. E especialmente essas partes que normalmente são em amarelo, né? Se você olhar aqui no próprio Real Grade, são em amarelo. Aqui eles usaram esse laranja fluorescente, que eu acho que realmente não condiz com ele. Então eu também não pretendo deixar nessa cor. Então, mas aí, vamos ver em vídeos mais pra frente. Eu mostro pra vocês o que eu for fazendo, tá? Work in Progress, né? Eu vou registrando uns posts no Facebook, colocando fotos, tal. Vamos ver aí o que vai sair. Mas, por enquanto, fica só aí registrada a ideia. De que eu queria deixar ele com uma aparência mais de um robô mesmo, com o inner frame dele de metal. A armadura pode ficar no azul, que é a cor tradicional dele, né? Como se fosse realmente um metal mais pintado, nesse azul escuro. Mas o inner frame eu queria deixar mais metálico, mais brilhante ali, com mais cobre, mais prata, grafite, essas cores. Vamos ver, né? Então é isso aí. Isso aqui é mais um vídeo pra curiosidade, pra mostrar um acompanhamento de como tá indo aí o avanço da montagem dessa minha experiência com o Perfect Grade. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar espalhando essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima.